E a polícia de Minas Gerais identificou mais uma pessoa envolvida no crime que tirou a vida de Kelly Cadamuro no último dia 1º. Aquela jovem que morreu depois de dar carona, combinar uma carona pelo WhatsApp. Bom, ele seria a pessoa que ficaria com o carro da Kelly depois deste crime. Vamos ver. Com a quebra do sigilo do celular de Kelly, a polícia descobriu que o assassino utilizou o telefone da vítima para fazer várias ligações para uma pessoa que é apontada como sendo o quarto envolvido no crime. Ele que ficaria com o veículo da vítima. O suspeito é morador de Rio Preto e está foragido. Kelly foi morta em Frutal, Minas Gerais, por Jonathan Pereira do Prado, depois de dar carona para ele de Rio Preto com destino a Itapajipe, Minas Gerais. Ainda de acordo com a polícia, Jonathan teria tentado combinar a carona com pelo menos outras três mulheres antes de seguir viagem com Kelly. Para a polícia, esse fato descarta a possibilidade de o assassinato ter sido encomendado. Além de Jonathan, mais duas pessoas estão presas, suspeitas de receptação. É um assunto bastante polêmico. A família tem contestado o resultado dessas investigações. A gente tem acompanhado isso desde o começo. O que se sabe até agora é justamente que esse homem é o primeiro que foi o responsável por toda a ação. No primeiro momento falava-se, inclusive nos bastidores, sobre uma possível morte encomendada, mas que com o desenrolar da investigação se confirmou o contrário, que realmente ele foi e fez esse crime, mas sem ter como alvo principal a Kelly e sim alguma dessas pessoas que estariam no grupo oferecendo carona. Bom, ainda é cedo para a gente ter a conclusão realmente final de toda essa história. O quebra-cabeça está sendo montado, já está entrando na parte final, mas por enquanto o que se tem é isso que nós trouxemos para você agora.